Você sabia que enfermagem não é para os fracos? Os fracos não tem vez na enfermagem. Mas eu não tô falando de músculo, porque se eu estivesse falando de músculo, gente, meu braço é original, ó, original. Na verdade, eu tô precisando até de dar uma malhada, né, pra sair um pouco... Fazer um upgrade, fazer um estágio 1, né, como a galera fala em carro, porque o negócio aqui tá feio. Mas eu não tô falando de força física, tá? Tá? Enfermagem é para os fracos, mas para os fracos são pessoas que se consideram fracos, tá? Então você tem que se considerar forte mesmo que seja fraco. É aí que vem a sua fortaleza. Então, esse vídeo, cara, vai até o final do vídeo, vai até o final do vídeo. Você vai ver que eu vou mudar a sua mente hoje. Se eu não te mudar a mente, veja o vídeo de novo, cara. Você vai perder alguma coisa. Então, concentre-se, põe um fone de ouvido se for o caso. Eu quero fazer você ser forte. Enfermagem não é para os fracos, tá? Se tem alguma coisa de ruim acontecendo na sua vida, será que você tá na galera que são os fracos da enfermagem, que não tem vez? Eu quero que você seja forte, beleza? Vamos para o vídeo que o negócio tá top. E não deixa de seguir a gente lá no Instagram, cara. Dessa força, dessa moral pra gente aí. Se dando essa moral pra gente, vai ser muito massa, vai ser muito legal. Vamos lá! Galera, é isso mesmo. Enfermagem não é para os fracos. Cara, fraco não tem vez na enfermagem, na medicina, na fisioterapia, na nutrição, no direito, na contabilidade, na administração. Peraí, não sobrou nada. É isso mesmo, cara. Fraco não tem vez em lugar nenhum. Agora, o que é uma pessoa fraca? Eu já falei que não é fisicamente, tá? É mentalmente. Mas você tem que mudar a sua mente, cara. O problema está dentro aqui, ó. O seu cérebro, o tico-teco, os hemisférios. É aqui que você tem que mudar. Primeira coisa. Quem disse que você não dá conta? Quem disse que você não tem capacidade? Quem te disse isso? Cara, quem te disse? E quem é essa pessoa que disse isso pra você? Entende? Primeiramente, cara, só pra você ter nascido, você já lutou pra nascer. Se você pensar como que é uma fecundação, você já foi vitorioso quando você nasceu. Você tá aqui vendo meu vídeo, você tá respirando. Cara, olha só que massa. Você tá respirando, velho. Você tem que agradecer. Você não tinha que nem estar reclamando de nada, não. Você tá respirando. Vendo meu vídeo aqui, você tem que agradecer. Agora, tá respirando, não tá doente. Vamos pensar. Você tem internet. Internet tem um monte de coisas. Cuidado com o que você usa na internet. Isso pode fazer você ter uma mente fraca e uma mente forte. Primeira coisa. Você gasta o seu tempo fazendo o quê, de fato? Ah, Éder, eu tenho um trabalho. Beleza, você tem um trabalho. Nesse trabalho, quando você está lá trabalhando, entregando resultados pra empresa, enfim, que se a empresa for sua, se não for, você tá entregando resultados. Você tem que entregar resultados independente de quem é a empresa. Você tá entregando resultado. Maravilha? Show de bola. Você reclama da empresa que você trabalha? Você reclama com os colegas de trabalho? Como é que é a sua entrega? Você realmente entrega mesmo aquilo que precisa? A galera tá pilhando, falando mal da empresa, você entra na pilha? Enfim. Primeira coisa é, talvez o trabalho tenha alguém minando na sua cabeça, falando mal da categoria que você está, ah, o seu trabalho é um hospital. Então tá todo mundo ali, ah, vai, enfermagem valorizada. Você viu o salário esse mês, o salário tá ruim. Nossa, as coisas estão subindo. Ah, o preço da gasolina, ah, o preço do gás, ah, o preço do arroz, ah, o preço do feijão, o preço da carne. Respirou? Então vamos lá. Tem muitas pessoas com mente fraca minando a sua cabeça no seu trabalho. Filtre, respire e bora. Vambora. Quando você pega seu telefone? Instagram, né? Vamos começar lá. Não sei quem você segue, né? Não sei quem você segue. Mas vamos lá. O que você tá vendo? Você perde tempo vendo o que no Instagram? Fofoca, política, religião. Como diz uma pessoa que eu sigo aí, groselha, né? Que é conteúdo sem... Tipo assim, só pra passar o tempo, né? Beleza, eu acho que isso é necessário. Agora, quanto tempo? Quanto tempo você fica fazendo esse tipo de... Fazendo não, né? Vendo esse tipo de conteúdo. O quanto isso te custa? E o quanto isso agrega na sua mente? Quanto tempo? Se você tem telefone, dependendo do tipo de telefone, não sei, porque eu não tenho todo... Eu só tenho iOS, mas tem Android, tem outros aí também. Dá pra você olhar quantas horas você fica em cada aplicativo. Você já deu uma olhada quanto tempo você fica no Instagram, no WhatsApp, Facebook, no YouTube? Enfim, você já viu quantas horas em 24 que você fica com o aparelho na mão? E com quais aplicativos você fica? E quanto tempo você fica em cada um? Então, a questão é a seguinte. Não sei o que você olha nesses apps da vida aí, né? Que a gente tem um monte, tem TikTok, enfim. A questão é a seguinte. Você quer desestressar, aí você pega o telefone e começa a ver qualquer coisa. Pra dar aquela desestressada e tal, e tal, e tal, e tal. Só que todo dia você estressa e todo dia você quer desestressar. Todo dia você estressa e tal, e tal. Qual é o tempo que você tem para mudar a sua vida? Quanto tempo você dedica em mudar do ponto A pro ponto B? Você dedica quanto tempo estudando, lendo ou vendo algo que de fato agrega naquilo que você faz de melhor na sua vida, que é a sua profissão? Se você é da enfermagem, né? Claro. Quanto tempo você perde ou você ganha? Na verdade, você ganha. Com quanto tempo você ganha por semana vendo vídeos, estudando, fazendo algum tipo de curso, vendo alguma coisa na área, vendo coisas novas na área, pra melhorar o seu potencial intelectual. Então, as pessoas falam que a enfermagem não presta, você concorda. Tá todo mundo vendo algum meme? Você está vendo meme. Tá todo mundo falando de política? Você está envolvido na política. Então, você está igual praticamente muita gente. Muita gente fala mal, muita gente não tem futuro porque não pensa no futuro, e você está indo de ladeira abaixo junto com essa galera. E ninguém vai te tirar de lá se não for você mesmo. É mais fácil você ir a favor da correnteza do que contra a correnteza. Contra a correnteza. Fazer um curso. Ah, mas eu não tenho horário. Ah, mas final de semana é o tempo que eu tenho pra ficar com a minha família. A gente sempre tem uma desculpa quando é pra estudar, quando é pra melhorar, quando é pra gente fazer algo nesse nível, nesse sentido. A gente nunca tem tempo pra fazer algo pra gente. Tempo? Tempo? Cara, não tem tempo não. Tem dois plantões, não sei o que, não sei o que. Então, a primeira coisa que eu quero pra mudar, pra você pensar é o seguinte. Cara, as mentes que são fracas, são as pessoas que estão sempre pensando no seu dia a dia sem pensar em melhorar. Cara, se isola um dia, se isola um dia, olha a sua vida. Quantos anos você tem? O que você faz da sua vida? Quanto você ganha? O que você tem? O que você gostaria de ter? Quais são as suas ambições? Quais são os seus sonhos? Vai colocando isso num papel, vai colocando isso num papel. E veja, você não sabe quanto tempo você vai viver? Você tem quantos sonhos pra ser realizados? Ah, não tem isso aí nenhum. Isso é um grande problema, você tem que ter sonho. Ambição, não tem ambição nenhum. Isso é um outro problema, você tem que ter uma ambição na vida, você tem que ser ambicioso, mas não precisa ser ambicioso pra coisas ruins. Tem que ser ambicioso pra coisas boas. Você é ambicioso pra coisas boas? Você tem que ser, senão também vai dar ruim. Coloca tudo isso um dia, começa a refletir e pensa, o que você pode fazer pra mudar isso? E outra coisa, talvez as pessoas que estão do seu lado, talvez não vai te apoiar em alguma coisa que você vai fazer, mas você pensa o seguinte, só se tem uma vida, você tem seus sonhos, você precisa realizar os seus sonhos. você quer viver a sua vida ou a vida de outras pessoas? Será que essas outras pessoas, elas estão vivendo o sonho delas, a vida delas, e você está dando suporte pra essas vidas e a sua? Como é que está? Você é feliz? Não é feliz? O que que te traz felicidade? Tá? A vida, na verdade, é um conjunto de muitas coisas que a gente precisa compreender. E a nossa mente, ela trabalha ao nosso favor. A partir do momento que você não quer realizar nenhum sonho, não tem nenhuma ambição e se entregou, a sua mente só vai trabalhar pra quê? Pra nada. E pra nada tem um monte de gente fazendo isso. Então você tem que trabalhar ao contrário. Cara, eu preciso vencer na vida, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer aquilo ali, eu preciso fazer aquilo ali. E se você não fizer, você trabalhou pra aquilo, e se você olhar pra trás, tem muita gente que estava no mesmo nível que você, que você foi e essa pessoa ficou. Como se a pessoa tivesse caído, a pessoa não caiu. Ó, veja a minha mão. Você subiu. A pessoa não caiu, ela continua no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, todos os dias, fazendo as mesmas coisas, todos os meses, fazendo as mesmas coisas o ano inteiro. E você subiu. Então você pode subir, manter. Cuidado pra não cair. Tem gente que tá mantendo, ainda pode cair. O hospital fechou, quebrou, todo mundo foi demitido, depois a pessoa não consegue recolocação. Sabe por quê? Nunca se qualificou, não estudou, não tem experiência, não sabe fazer outra coisa, a não ser trabalhar naquele setor que ela trabalhava. E naquela vaga, pra aquela vaga, talvez não tenha uma oportunidade no momento, mas em outro setor tem a vaga, e a pessoa não consegue. Então cuidado, você está aqui, você tem que pensar em subir. Você está aqui, você pode cair, por exemplo, tá? Então, ó, tá tudo na sua mente. Tudo que você quer, você pode, tá? Só que não é, eu quero hoje, eu consigo amanhã. Nossa, tem que trabalhar em prol disso. e isso é diariamente. Então, mude alguns hábitos, mude algumas coisas, pra que você realmente tenha futuro na sua vida. O futuro depende de você. Beleza? Coloca nos comentários o que você achou. e isso é de novo. E aí,